Na sessão plenária desta quarta-feira, a deputada Tereza Brito, do Partido Verde, apresentou requerimento para asfaltamento de avenidas no bairro Cidade Leste, na capital piauiense. O deputado Cícero Magalhães, do Partido dos Trabalhadores, pediu agilidade nas votações de mensagens enviadas pelo Poder Executivo. Segundo o parlamentar, projetos como a instituição das micro-regiões de água e esgoto precisam ser votados. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, repercutiu a greve dos trabalhadores do transporte público de Teresina e sugeriu mais investimentos no metrô da cidade. Aquele que precisa ir para o trabalho, para a escola, para o médico, está encontrando muita dificuldade. Essa greve dos homens vem se arrastando há muito tempo, essa crise já se arrasta há mais de ano. Aliás, é importante que se diga também que é uma crise de sistema que já vem percorrendo há muitos anos na nossa capital e o nosso prefeito precisa ter uma solução para esse problema. Eu acho que está na hora de chamar os empresários, os trabalhadores, na mesma mesa. Há necessidade de ter uma saída. Por outro lado, também, eu tenho chamado a atenção do governador para que ele possa investir mais no sistema metroviário da nossa capital, que é o metrô. O metrô é um sistema de transporte que pode, sim, substituir o ônibus, mas para isso precisa de investimento. A direção do metrô faz a sua parte, mas é preciso o governador também fazer esse investimento. O deputado também se colocou à disposição para ajudar nas negociações para, por fim, a greve que vem se arrastando há dias. Eu fui líder estudantil, sempre tive a oportunidade de alugar, na condição de líder estudantil, conversar com a classe empresarial, com a classe trabalhadora. Eu não tenho essa dificuldade. Se o prefeito tiver interesse de a gente participar desse processo, eu irei dar minha contribuição. Lógico que não existe salvador da pátria, é um problema muito grave, não é algo tão simples, mas eu me coloco à disposição para poder, também, junto com a prefeitura, junto com os técnicos, a classe empresarial, a classe trabalhadora, a gente encontrar uma saída. Ainda sobre o transporte público na capital, o deputado Franzé Silva apresentou requerimento para que o Ministério Público possa ajudar a resolver o IPASSE. Tereza Brito, deputada do Partido Verde, também repercutiu a greve e pediu ao prefeito da capital que possa agilizar uma solução o mais rápido possível. A deputada também usou o grande expediente para falar sobre o Dia Mundial da Água, da importância deste bem natural. Já o deputado Gustavo Neiva, do PSB, criticou o valor dos impostos que incidem sobre os combustíveis no estado do Piauí e a redução temporária do ICMS, proposta pelos governadores. Segundo ele, isso só trará benefícios temporários. O deputado Cícero Magalhães, do PT, lembrou de ações em favor do povo brasileiro dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Criticou a postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O deputado Mardi Menezes, do PSDB, comunicou que a Comissão de Educação vai realizar audiência pública para tratar sobre a educação pública no estado do Piauí. Foi um requerimento que nós aprovamos de minha autoria no final do ano passado para que nós discutíssemos todas essas denúncias a respeito da distribuição das sobras do Fundeb, também acerca dos precatórios do Fundeb, recursos esses que não foram distribuídos entre os professores e sobre os quais recaem indícios de desvios para outras sinalidades e até mesmo indícios de má versação desses recursos. Além disso, também a situação da greve, da falta do cumprimento do piso nacional, do reajuste do piso para os servidores da educação. Todo esse contexto que levou, inclusive, ao movimento de greve no Piauí será abordado nessa audiência que deve ser realizada na próxima quinta-feira, dia 31 de março, aqui pela manhã na Assembleia Legislativa.